Nesse tempo de soberania, desenvolvemos uma identidade conhecida como jeitinho brasileiro. Numa pesquisa recente sobre auto-percepção, 78% dos pesquisados diz ter orgulho de ser brasileiro. O orgulho nacional costuma se inflamar com declarações de celebridades estrangeiras sobre o Brasil ou com filmes e desenhos animados que tiram sarro dos problemas do país. Mas, afinal, o jeitinho brasileiro atrasa o Brasil? Quando os gringos estão falando mal da gente, dois desenhos animados americanos resolveram nos homenagear. Um deles é o politicamente incorreto South Park, que mostrou o presidente Lula como um receptor de verba ilegal intergaláctica. Os outros foram os Simpsons, que resolveram passar pelo Rio de Janeiro para ver o Pão de Açúcar, o Corcovado, e encontraram macacos e sequestradores. Falando em macacos, Sylvester Stallone esteve no Brasil, como se sabe, para filmar o seu último longa. Tempos depois, perguntado sobre o nosso país numa entrevista, ele tentou fazer aquela super sacada e ironizou ao dizer que... Sagaz, não? O problema é quando um humorista de verdade leva a sério a piada. Foi o caso do ator Robin Williams. And I hope Oprah's not too bummed about losing the Olympics, you know, that Chicago sent Oprah, Chicago sent Oprah and Michelle, Brazil sent 50 strippers and a pound to blow. Wasn't really fair, you know? Ah, boa, Peter Pan. De uma forma ou de outra, isso talvez até por uma lição pra gente, assim, tipo, tá certo, esse cara é um filho da puta, ele não pode falar isso. Mas, vamos combinar que eles têm um fundo de razão, e se vocês não acham isso? Eu trabalhei num festival de música aqui, que eu tava na produção, e era uma produção de um show internacional. E o produtor chegou e pediu um favor pra mim, eu falei, em cinco minutos eu resolvo o seu problema. Ele falou, Brazilian, five minutes. Porque eu acho que o brasileiro, ele tem um pouco da coisa... Você não tem a precisão, né? Te dá um jeito, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. Ninguém acredita nos cinco minutos. É. E isso tem a ver com o jeitinho brasileiro também, o meu jeitinho, daqui cinco minutos eu faço, ou daqui dez minutos eu resolvo. Pois é, e você ainda pode responder com outra chantagem brasileira, né? Sim, mas olha só, vocês conhecem algum país que tem uma imagem tão boa como o Brasil? Porque eu não conheço. Você fala assim, de onde você é, do Brasil? O pessoal abre um sorriso. É um ótimo, assim, inofensivo, fala um monte de besteira. Vocês têm alguma coisa contra a população? Eu tenho amigos de fora do Brasil, né? Tem uns até que têm medo de visitar o Brasil e de ser assaltado. Isso não é uma coisa, uma exceção, não. Vai na Europa, tem muita gente que tem medo. E é com razão, né? Vocês acham que procede? É, tem que ser um líder. Mas não é uma coisa uniforme também. Uma outra possibilidade. Não tem que ser uma possibilidade. Do Brasil, dos brasileiros como um só. Por exemplo, tá cheio de brasileiro que, por exemplo, odeio o Brasil. Eu vejo blogs de Sena Direita de vez em quando. Eles chamam o Brasil de esgoto do mundo. Chamam a América Latina de América Latina. Não é o esgoto, mas é o esgoto do Brasil mesmo. E coisa assim. Porque a gente não tem esgoto em 73% sem saneamento baixo. A gente é esgoto de quê? Não do mundo, mas é o esgoto do Brasil. Você vai na Barra da Tijuca, naquelas mansões, cheirinho de cocô finérrimo. E as pessoas, tem uma tradição no Brasil política, que os políticos não fazem esgoto porque não é visível. Isso é uma cultura, isso é uma tradição, querida. E a gente fede, moramos a cocô. E não é só favela. Não, é cocô pop, cocô classe média alta. Chiquérrimo, né? Nós estamos falando sobre o jeitinho brasileiro. A questão do jeitinho brasileiro é uma coisa legal, porque assim, mostra a capacidade do brasileiro de se adaptar. Mas qual é o povo que não tem essa capacidade? Os esquimós não têm isso? Sim, mas... Mas eu não acho que é um esquimó pelado. Eu acho isso, aqui é um traço de... É, eu acho que... Mas eu estou querendo puxar. Eu estou puxando, porque será que o outro povo não tem essa qualidade? Um esquimó não tem? Um cara na Patagônia? Ou um tuaregue? Tudo é jeitinho, o cara se vestir não é jeitinho. O cara está no meio do deserto e conseguir sobreviver e arranjar água. O cara não também tem jeitinho? Será que o lugar mais lindo do mundo é o Brasil? Se a gente for no Canyon, no Grand Canyon, não vai achar essa mesma coisa? Se a gente estiver nos embalaios... Será que a gente não está tendo uma visão errada? É isso que eu quero dizer? Eu acho que sim, Lobo. Eu acho que esse... Vamos pegar a sua tese. Que isso pode ser uma característica universal, que não é exclusiva do brasileiro. Mas o que está diferente é que o brasileiro fala que isso é característica dele. Isso, o brasileiro se define como tal. O inglês não se define como tal, como uma pessoa que é capaz de, em vários contextos, se adaptar. Isso não é uma coisa que... É o humor do inglês. Mas o humor do inglês não é uma coisa... É completamente diferente. Mas o cara brincar de si mesmo, se autodepreciar, se fazer a jacota de si mesmo, não é uma maneira de ter um jeito inglês de ser? Sim. Sim, mas eles não veem isso aí como uma característica deles, como eles formam. A gente vem, acho que vem. Não, acho que a gente está confundindo precariedade com improviso. Tem gente que quer improvisar. Por exemplo, você vai numa banda de jazz do Miles Davis, tem improviso, mas não tem precariedade. Você vai numa roda de... Com corda toda desafinada, o cara tocando, o cara pode tocar bem, mas ele está improvisando na precariedade. Então, a diferença é essa. O inglês deve gostar de improvisar, mas tem gente que não gosta de viver na precariedade. O brasileiro se submete a isso, talvez por esse jeitinho, ou por ter um horizonte. Se melhorar, piora. Isso é uma coisa bem brasileira, né? Esse slogan, né? Tem outro... Outra coisa que a gente vê, porque está muito em voga, que eu também tenho discutido nesses últimos programas, é assim, a atitude, mesmo com marqueteiro, sem marqueteiro, nos horários políticos. Vocês percebem, assim, a mímica corporal dos candidatos, em geral, que eles não têm nada a ver com o bem comum. Se tirasse o som do candidato, aquele au-au, beril, aí, seu babaca, vota na minha porque eu estou afim de uma grana. Ponto. Se eu resumo. Vocês não acham que essa coisa do bem público não se reflete em lugar nenhum, muito menos na política? Isso é tradicional na política brasileira, né? A política do patrimonialismo... Mas isso não é muito sério, isso não dá para ser uma revolução. O bem público não existe. Isso é da cultura brasileira, isso vem da... Essa malemolência. Essa coisa da apropriação do público pelo privado, quer dizer, o político vai lá e é para se dar bem e não para... Mas isso não é muito sério. Claro que é. Isso não é um erro de enxergar a vida de uma maneira completamente... Isso não vai ajudar ninguém. Você não acha que isso é uma deformidade seríssima que deveria ser combatida e que a gente age com bastante... Um beneplácito da nossa classe média alta. Talvez o jeitinho seja um jeitinho nem brasileiro, seja um jeitinho português que a gente herdou... Mas eu só não acho que o jeitinho vale para estudo. Mas o patrimonialismo... Será que o jeitinho é uma acomodação? Não, o jeitinho não é só isso. O jeitinho não é isso. E não é só de cada um. Acho que é como as coisas funcionam. A gente vive falando, se isso aqui fosse nos Estados Unidos ou na Europa, não aconteceria assim. As coisas não funcionam. A justiça não funciona. Você até pode tentar e lutar. Mas é o tempo inteiro esse lance do jeitinho. Ah, se você pagar tanto, se você pagar com não sei quem. Olha, eu quero te perguntar uma coisa antes da gente ir para o break, porque é uma pergunta para a gente poder pensar durante o... Agora, será que jeitinho, corrupção, jabá, propina, atalho do balandro agulha, não é uma característica do nosso povo? Minha crítica quanto ao jeitinho brasileiro é quando é que ele pode se tornar muito fácil a corrupção. Ou autocomplacência. É, a gente fica dando jeitinho para tudo, dando jeitinho para a política, para a Sona ganhar imposto de renda, para não pagar uma multa. Quer dizer, até que ponto o jeitinho brasileiro nos torna um crime? Ou pior, até que ponto o jeitinho brasileiro nos torna flácidos? Pois é, e a gente continua nessa, patinando, patinando, a gente é o país do futuro, o país do futuro, mas nunca é o país do agora. Porque aqui e agora, não ali e outrora, o aqui e agora, para ter feito o cacá. Agora, se a gente é deprimido e o povo mais violenta o mundo, a gente entra aí aonde? Tudo bem, mas aí, se as pessoas falassem isso, as pessoas não falam isso. Pensa que é feliz, entendeu? Eu era infeliz e não sabia, né? É a coisa do eu era infeliz e não... É o povo que sempre sofre e está sempre cantando. É que ele está ruim. Não é uma situação coprófuga, não? A alegria coprófuga, né? Você vai comer cocô e ficar feliz. É um corolário moralista. Eu acho que a gente precisa aprender a se indignar, só falta isso. A gente... É legal ser feliz, é legal cantar. Eu acho que a gente se indigna errado. Porque eu acho que o povo, quando vai, entra em confunção, queima ônibus, em vez de queimar ônibus, vai invadir o palácio do governo. O povo geral não sabe... Isso que é o problema do jeitinho. Eu acho que a pessoa que precisa do jeitinho brasileira, ela não tem uma influência grande, ela precisa de alguém de cima para poder fazer alguma coisa por ela. Um pistolão. É, e ela não tem capacidade de mobilização, ela precisa de um favor imediato que vai beneficiar somente ela e dane-se o resto. É o pistolão, né? É, ele não procura mobilizar a população para mudar uma coisa. É esse cara, esse cara que vai, quando ele é eleito, aí ele põe a família toda no lugar e todo mundo, por isso que todo mundo... Porque eu acho que é assim mesmo, também, acho que é assim mesmo, ah, mas eu estou fazendo isso, mas é assim mesmo, é como eu estou fazendo isso? Será que a gente não muda, porque na verdade todos reclamam dos políticos, mas na verdade os políticos não são a representação, Lola, total do que nós somos? São, exatamente. A gente não tem que se indignar com os políticos, tem que se indignar com a gente. Claro, isso eu concordo plenamente. A gente tem um jeitinho um pouco corrupto, de querer dar um jeito em tudo, de não cuidar da coisa pública, de jogar lixo na rua, por exemplo, isso aí é... Não cuidar do outro, né? O outro, para a gente, é uma figura marciana, praticamente, né? É engraçado isso, né? Você não tem, vamos concluir assim, você não tem amor pelo próximo, mas tem amor pelo todo. Isso é Brasil. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, hein? Cuidado, nada, nada. Se inscreva no canal.